Ah, esse luar que clareia, essa brisa que me toca, ouço sim nos badalar. E uma cantiga vem de longe, quando um eco me responde, tudo por telepatia. De emoção e arrepiado, fico meio embaraçado, tento me aproximar. É que a timidez então me impede, e as minhas pernas bambeiam, não consigo caminhar. Sinto a pancada no meu peito, ninguém toma providência, pra tirar minha agonia. Preso nas correntes da saudade, envolto de vontade, de estar perto de você. Sinto a pancada no meu peito, ninguém toma providência, pra tirar minha agonia. Preso nas correntes da saudade, envolto de vontade, de estar perto de você. Sinto a pancada no meu peito, ninguém toma providência, pra tirar minha agonia. De emoção e arrepiado, fico meio embaraçado, tento me aproximar. É que a timidez então me impede, e as minhas pernas bambeiam, não consigo caminhar. Sinto a pancada no meu peito, ninguém toma providência, pra tirar minha agonia. Preso nas correntes da saudade, preso nas correntes da saudade, envolto de vontade, de estar perto de você. Sinto a pancada no meu peito, ninguém toma providência, pra tirar minha agonia. Preso nas correntes da saudade, envolto de vontade, de estar perto de você. Preso nas correntes da saudade, envolto de vontade, de estar perto de você. Preso nas correntes da saudade, envolto de vontade, de estar perto de você. Desorme o peito, ninguém toma providência, pra tirar minha agonia. Preso nas correntes da saudade, envolto de vontade, galera Tchau, tchau.